E aí pessoal, eu sou o Gabriel Félix e hoje eu quero resolver o seu problema. Hoje eu vou falar sobre três ferramentas, três técnicas para você que está iniciando na música, na guitarra ou no violão. E essas três técnicas serão fundamentais para você evoluir, aprender muito mais rápido a pegar qualquer música, tirar qualquer música, tanto na parte prática, mudando os acordes, tocando a tocabilidade e também entendendo todo o conceito musical. Essas três técnicas eu aprendi em Los Angeles quando eu estudei na California College of Music e são super eficazes. Hoje em dia eu uso elas com todos os meus alunos e dá muito certo. O pessoal consegue aprender a tocar, aprender a tirar as músicas muito mais rápido. Eu vou falar sobre essas três técnicas e muito mais no vídeo de hoje. Vamos começar. Muita gente que está começando a tocar guitarra ou violão agora tem dificuldade na hora de pegar as músicas. E quando eu falo isso é com propriedade. Nos três primeiros meses, quatro primeiros meses, foi muito difícil para mim. E provavelmente você está passando por isso também. Muitas vezes nós sabemos a música, nós sabemos os acordes, o ritmo, mas parece que a mão não obedece. Os dedos, eles não obedecem a nossa tocabilidade. Isso tudo pode ser muitas vezes até frustrante. E hoje eu quero ajudar você a superar isso aí, a você conseguir habilidades, habilidades suficientes para tocar qualquer música que você queira tocar, que você queira desenvolver. A primeira coisa é o campo harmônico. Toda música segue uma escala, um campo harmônico, uma tonalidade. Então, quando você começa a entender essa parte, você pode eliminar diversos outros acordes que muitas vezes te atrapalham na hora de tocar. Então você entender a música vai ser essencial. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Progressões clichês. O que seria progressões clichês? Uma série de acordes, uma progressão de acordes, onde você tem entre 4 e 5 acordes, no máximo, tocadas várias e várias vezes nas músicas. E aí é curioso que essas progressões, elas repetem várias e várias músicas. Então você pode ter uma música no estilo de rock'n'roll, tocada com uma progressão, e a mesma progressão sendo tocada no reggae, ou num funk, ou num pop, e por aí vai. Essas progressões vão te ajudar bastante. E a última técnica é um super exercício pra vocês aí conseguirem tocar qualquer tipo de acorde, aprender qualquer tipo de acorde, entender o funcionamento deles, e aplicar na prática de uma forma bem fácil, bem eficaz e bem rápida. Beleza? Eu vou passar, vou tocar todos os exemplos com vocês, mas primeiro a gente precisa passar por todo esse conhecimento, eu preciso explicar primeiro essas três técnicas. Vamos começar. O campo harmônico é uma receitazinha de bolo bem simples de entender. Vou passar isso passo a passo pra vocês. Primeira coisa que você tem que saber é que toda música, ela segue um campo harmônico, uma tonalidade, né? Sabe quando as pessoas, você já deve ter ouvido falar isso, ah, fulano, me dá o tom dessa música, ou, ah, vamos improvisar, qual é o tom que você vai estar improvisando, ou qual o tom que você está cantando essa música, tenta transpor um tom abaixo, ou um tom acima. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Então, quando ele quer dizer esse um tom, quando ele pergunta, quando alguém pergunta pra você qual é o tom da música, ele está querendo realmente saber qual o campo harmônico que você está seguindo nessa música. Perfeito? Como eu te falei, 90% das músicas que eu e vocês escutamos, elas são basicamente num campo harmônico só, né? O rock, o pop, essas músicas, o sertanejo, universitário, que agora está bem alta no Brasil, né? Tanto músicas nacionais como internacionais, essas mais populares, elas estão sempre seguindo um campo harmônico, ok? Então, o campo harmônico é exatamente isso, ou uma receita, né? Uma receita de bolo. Qual que seria essa receita? Vamos pegar um exemplo, uma escala de dó maior, ok? Que aí você vai ter as sete notas de dó, é claro, com qualidades diferentes de acordes. O primeiro acorde, ele vai ser sempre maior. Quando você está tocando o acorde maior, você só bota o símbolo, né? Você vê que eu estou colocando pela cifra. Eu vou deixar aqui do lado a tradução das cifras de que cada letra representa qual nota ou qual acorde, perfeito? A cifra é muito usada nos ensinos musicais, então é bom que você se acostume logo. Então, a letra C é o dó, correto? Quando você quer o acorde de dó maior, como está aí, você só vai botar a letra, não vai colocar mais nada depois. O ré é a letra D, é o segundo acorde. Você está vendo que tem um Mzinho minúsculo ao lado. Isso quer dizer que esse acorde é menor. Isso faz parte da receita de bolo, né? O primeiro acorde é sempre maior e o segundo menor. O terceiro, você vê que a letra E é o Mi menor. Então, segue essa receita, maior, menor, menor. O quarto e o quinto, Fá e Sol, são maiores. O sexto é menor, que é o Lá menor. E o sétimo é o Si diminuto. É um acorde um pouco diferente, um pouco dissonante, que você não vai encontrar tanto nas músicas mais populares. Você vai encontrar mais em música brasileira, bossa nova, MPB, jazz, que é um acorde mais sofisticado. Perfeito? O importante é que você sempre siga essa receita de bolo, né? Eu vou deixar para você as outras escalas, as mais comuns, é claro. Mas vamos supor que eu quisesse fazer isso em Ré. Eu faria a escala de Ré maior, ok? E colocaria esse formato. O primeiro acorde maior, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto e o quinto maiores, o sexto menor e o sétimo diminuto. Eu não vou entrar muito a fundo em como montar a escala, porque aí já é uma matéria à parte, né? Mas o que você precisa saber é realmente essa receitazinha. Se você decorar as escalas mais importantes, as tonalidades, os campos harmônicos, né? Melhor dizendo, mais importantes, você vai conseguir tocar com muito, mas muito mais facilidade. Principalmente quando a gente falar das progressões clichês a seguir, né? Então, o que você precisa saber? Tenha isso em mente. Toda música, 90%, 80% das músicas que você e eu escutamos, elas seguem um campo harmônico, ok? Tenta decorar a listazinha que eu vou te passar de campos harmônicos, perfeito? E seja feliz. O campo harmônico sempre segue essa ordem. Maior, menor, menor, maior, maior, menor e diminuto. Cuidado com essa simbologia dos acordes. Elas são muito importantes. Isso é padronizado. Você vai encontrar isso em outros livros, tanto livros nacionais como internacionais. Perfeito? Eu aconselho a vocês praticarem muito essa parte, porque isso me ajudou demais. Isso ajuda demais os meus alunos a entender música e a tocar música. E por aí vai. Você pode respeitar essa sequência, essa ideia do campo harmônico sempre nas músicas. O importante é achar a tonalidade e achar o seu campo harmônico, né? Só fazer o campo harmônico seguindo a nossa receita. Moleza. Muito fácil. Eu aconselho a vocês pegarem uma folha, escreverem vários campos harmônicos e associarem as músicas. E, é claro, tocar todos esses campos harmônicos. Beleza? E aí você deve estar se perguntando, mas, Gabriel, o que isso vai ser útil para que eu possa tocar as minhas músicas na prática? Você vai entender isso logo mais agora na segunda parte. Vamos lá. As progressões clichês são muito importantes nas músicas. Eu conheço vários produtores musicais, arranjadores, compositores que usam essas progressões em suas composições, em suas músicas. Certo? Você aí provavelmente conhece diversos títulos com essas progressões. O que seria isso? Uma série de três, quatro, cinco acordes que seguem sempre o campo harmônico, seguem sempre os graus do campo harmônico. Eu vou citar um exemplo de uma das minhas bandas favoritas, o Red Hot Chili Peppers, a Under the Bridge. Vamos pensar o seguinte. A Under the Bridge, ela está na tonalidade de Mi maior. Então, ela segue o campo harmônico de Mi maior. Como vocês já sabem, o campo harmônico vai ser esse aqui. Com a ideia aqui, eu usar o acorde de Mi maior, Si maior, Dó sustenido menor, ou Lá. Ou não, E lá, né? Claro. São os acordes, os graus do campo harmônico. Você tem aqui o primeiro grau, que é o Mi maior. Você tem o quinto grau, que é o Si maior. Depois, o sexto grau menor, que é o Dó sustenido menor. E você fecha no quarto grau, que é o Lá maior. Sempre seguindo essa ideia. Mas vamos pensar que no Red Hot Chili Peppers, o guitarrista John Friciante não soubesse disso. Ele tentasse acrescentar um, sei lá, um Dó sustenido maior, ao invés de um Dó sustenido menor. Olha como isso ficaria diferente. A música muda um pouco, não muda? Vamos mudar agora, ao invés de um Dó sustenido, vamos deixar ele menor, que é o certo, e não o maior, que é o errado. Vamos tentar mudar o Si. Vamos transformar ele em um Si menor. Ok? Vamos tentar mudar essas qualidades para vocês verem na prática como fica diferente, estranho aos nossos ouvidos. Então, ao invés de um Si maior, eu vou botar Si menor. Esse realmente não combinou. Si menor não vai funcionar nada bem. O que eu quero provar com isso? Que é importante você seguir o campo harmônico correto, né? A forma correta, respeitar esses acordes, que vai sempre dar tudo muito certo. Eu usei os acordes Mi, Si, Dó sustenido menor e Lá. Como vocês viram, eu estou usando o primeiro grau, o quinto grau, o sexto grau e o quarto. Sempre seguindo essa ideia, sempre seguindo o campo harmônico. Mas e se eu falasse para vocês que a música do Green Day, a When I Come Around, ela é a mesma coisa, exatamente igual, a mesma progressão de acordes, a mesma progressão clichê. Vocês acreditariam? Sim, essa música When I Come Around vai seguir essa mesma progressão, só que em Sol maior. Então você vai ter que pensar agora em outra tonalidade, no caso, a de Sol. O Green Day, no caso, eles tocam meio tom abaixo, né? Eu acho que nesse álbum eles afinaram meio tom abaixo, então vai estar em Sol bemol. Mas você pode tocar em Sol que vai funcionar perfeitamente. No caso, o que eu quero mostrar para vocês? Que o Green Day, ele usa os mesmos graus que o Red Hot Chili Peppers usou, a mesma ordem, né? Sol que muda, é claro, é o ritmo e também o efeito, né? Você vê que você consegue escutar bastante o efeito da distorção nas guitarras do Green Day. Diferente da guitarra da Under the Bridge, que ela é mais vintage, né? Mais clean, sem distorção. Então vamos pensar o seguinte, o Red Hot, ele tocou 1, 5, 6, 4. O Green Day também vai tocar 1, 5, 6, 4, porém Sol. Vamos ver na escala de Sol, quem seria 1, 5, 6, 4? Como vocês estão conseguindo visualizar comigo, você tem aí Sol, Ré, né? Ré como o quinto grau, o 6 que é o Mi, e o 4 que seria o Dó. Perfeito? Então fica Sol como 1, 5 como o Ré, o 6 como o Mi, e o 4 que seria o Dó. O Green Day, no caso do Green Day, punk rock, é muito comum isso, você vai tocar com power acorde, aquele acorde sem terça. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que aí já é assunto mais pra frente, coisa de acorde mais complicado. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a importância da gente saber essas progressões clichês. Você vê que o Red Hot, Silly Peppers e o Green Day estão fazendo a mesma progressão de acorde, a mesma ideia, a mesma lógica. E não é só eles, tem aí diversas, diversas bandas, diversos artistas que usam essas progressões em suas músicas. Você escuta, eu escuto, todo mundo escuta, é muito comum aos nossos ouvidos. É curioso que, você já parou pra pensar que tem horas que a gente escuta uma música nova, ou até uma música velha, e fala, caramba, eu já escutei isso em algum lugar? São essas progressões. Essas progressões, elas são muito clichês. Elas estão sendo tocadas desde os anos 60, 70. Então, você vai encontrar isso em diversas músicas, diversos estilos diferentes. E é curioso que isso não chega a ser um plágio, não chega a ser uma cópia de uma música. Você está copiando, sim, tudo bem, a harmonia, mas ela é muito clichê, já é meio que todo mundo usa. Então, não tem nenhum problema. Se você pesquisar na internet, botar Four Chord Songs, é um vídeo muito legal que uns americanos fizeram. Eu assisti esse vídeo na época, lá em Los Angeles. Na época que eu estava lá, esse vídeo estourou, acho que foi em 2012. Em 2011 que esse vídeo estourou, acho que foi em 2012. Quando eu estava lá em 2012, esse vídeo estourou na mídia norte-americana, e muito bem bolado. Eles pegaram, são três músicos, eles pegaram várias músicas e tocaram uma atrás da outra com a mesma progressão de acorde. Para mostrar como isso é tão comum em música. Ok? Então, se apegue a essas progressões. Fique de olho, eu vou passar uma outra progressão para você, que é muito comum, mas fique de olho nas músicas que você for tocar. Descubra se ela não é, se ela não está seguindo uma dessas progressões. Ok? Que aí já vai facilitar muito a sua vida. Como você já sabe o campo harmônico e já sabe sobre a ideia da progressão clichê, isso vai facilitar na hora de você tocar, na hora de você lembrar, decorar, entender e aprender os acordes. Outra coisa interessante é que você não tem só uma progressão, você tem outras, umas duas ou três super comuns de se encontrar em música. Essa que eu vou passar, essa nova, é a 1415. Beleza? Vamos dar uma olhada. 1415. Eu acho que na altura do campeonato você já sabe o que tem que fazer, só seguir o campo harmônico que você quer e extrair esses acordes. O primeiro acorde, o quarto acorde, o primeiro de novo e depois o quinto e tocar isso em sequência. Vamos pegar o acorde, o exemplo do campo harmônico de Sol. Você tem aí Sol maior, logo em seguida você vai tocar o Dó maior, depois você volta para Sol maior e vai fechar em Ré maior. moleza. Você pode fazer isso em qualquer outra tonalidade, vai seguir sempre a mesma ideia. E uma música que você conhece muito bem é a trilha sonora do Rei Leão, do filme. Então, ela segue esses quatro acordes e com ela eu posso listar várias outras músicas que também seguem esses quatro acordes. Você vê que fica bem fácil, bem tranquilo e uma sonoridade muito agradável. Quando você estudar quando você estudar mais harmonia, arranjo, composição também. Eu lembro que eu tive aulas de composição lá em Los Angeles e no professor Kevin King, um excelente professor, ele me mostrou muita coisa interessante, uma tabela sobre tendências de acorde. Você vai ver isso tudo futuramente durante os seus estudos musicais. Isso é muito, muito valioso, sem dúvida nenhuma. mas o importante lembrar é se apegue ao campo harmônico. Um quatro, um cinco, você vai tocar aí muito bem a trilha sonora do Rei Leão. E assim como esses dois exemplos que eu falei pra vocês, eu posso listar uma série de músicas, séries de músicas que trabalham essa mesma progressão, só muda a tonalidade. Eu vou deixar uma listinha com as progressões que nós mais usamos na música. Então, isso pode ser muito útil pra vocês. É importante que vocês treinem, aprendam isso legal, entendam esse raciocínio, voltem esse conceito, volte o vídeo, entendam esse conceito mais uma vez e pratiquem, perfeito? Uma coisa importantíssima que é legal falar desde já. O pessoal lá em Los Angeles sempre falava, tudo que você aprender na teoria, passe para a parte prática, passe para os seus dedos. Por quê? Senão você vai esquecer e isso não vai adiantar nada. Se esse conhecimento não for aplicado, realmente tocando, você vai acabar esquecendo. Beleza? Então, só praticar isso aí. E a terceira técnica é uma técnica para vocês aprenderem, conseguirem tocar esses acordes de forma rápida. Eu sei que no início é muito difícil você conciliar a sua cabeça, o seu cérebro com os dedos, eles obedecerem direitinho. Então, esse exercício é exatamente para isso. Vamos usar como exemplo a música do Green Day. Ela é super fácil, tem só quatro acordes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar até quatro, todo número um você vai bater um acorde diferente. Perfeito? Aí você vai ter o tempo dois, três e quatro para pensar e mudar de acorde. Isso tudo vai forçar o seu cérebro cada vez mais a trabalhar mais rápido junto com a sua mão. Perfeito? depois a gente vai diminuindo esse tempo que você tem para pensar até chegar a quatro. Eu vou fazer a primeira rodada para você entender. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora ao invés de tocar só o número um, só no tempo número um, nós vamos tocar duas vezes no tempo um e no tempo dois. Perfeito? Então você vai ter dois acordes. Certo? Ter menos tempo para pensar. Vai forçar o seu cérebro cada vez mais a pensar mais rápido e os seus dedos também. Vamos tocar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora a terceira parte eu vou contar até 3 Tentem me acompanhar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E agora, por último, eu vou contar até quatro Então são quatro batidas, quatro rodadas, quatro acordes Então você não tem mais tempo para pensar em mudar O seu raciocínio vai ter que ser rápido Vamos tentar fazer isso aí juntos Um, dois, três, quatro 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 Essa última técnica que eu passei para vocês Ela é super eficaz Eu aconselho a vocês fazerem Com qualquer progressão de acordes que vocês estejam treinando Acordes com tríades, com tétrades, acordes de uma música X, uma música Y Perfeito? Tentem praticar sempre dessa forma Comecem com o tempo, passem para dois, três, até conseguir tocar quatro E depois, é claro, toque com ritmo Porque aí vocês vão ter, aí sim, vocês vão ter técnico suficiente para tocar isso aí Vamos pegar esse exemplo aqui de Sol maior Eu quero falar nesse exemplo das notas em comum que você vai encontrar Por exemplo, entre Sol e Ré Você tem aí esse dedo três Que ele não sai do lugar Perfeito? O Sol, ele permanece No Ré também Porque eu quero que vocês usem essas notas em comum Para mudar os acordes Tocá-los mais rápido Eu sei que é uma fração muito pequena de segundo Mas quando o circo estiver pegando fogo Vocês estiverem tocando realmente a música Isso vai fazer diferença Essa ferramenta é muito utilizada por pianistas e tecladistas De acompanhar, de manter os mesmos dedos As notas em comum Entre um acorde e outro Você vê como fica natural Fica fácil Um outro exemplo Usamos aí o Sol e o Ré Depois você pode passar para o Mi menor E para o Dó Que foi o que a gente usou no exemplo do Green Day O Mi menor você trabalha com esses dois dedos Indicador e médio E você pode aí trabalhar no Dó Mantendo o seu dedo médio Então ó Mi menor Dó maior O meu dedo do meio Ele não sai Tentem sempre usar essas notas em comum Na mudança dos acordes É muito comum vocês trabalharem Esse do Sol Para o Ré E também do Mi para o Dó Mas você tem outros artifícios Outras ferramentas que vocês podem usar Mudando os acordes Basta procurar Ver se um acorde é similar ao outro Na sua progressão E tocar Você pode usar isso em outros exemplos também Em qualquer música Então é isso aí pessoal Eu espero que essas três técnicas Tenha Esses três conhecimentos Tenham Tenham ajudado legal vocês Eles são conhecimentos que eu aprendi São técnicas né Como eu lhe disse já São métodos Que eu já aprendi Nesses dez Nesses meus dez anos de música E são muito eficazes Eu sempre tento trabalhar isso com os meus alunos Aqui no Brasil Aqui na Meio Musical Então Eu preciso agora que vocês pratiquem Isso pra caramba Certo Tentem pegar as músicas Assimilar essas progressões Clichês Assimilar essas escalas Usar esse nosso exercício de acordes Tudo pra desenvolver Essa habilidade musical Um pouco mais rápido Se vocês conseguirem Dominar essas três técnicas Eu aposto que vocês vão conseguir Eu aposto não Eu garanto que vocês vão conseguir Desenvolver as habilidades musicais Muito rápido Nesses dez anos Eu conheci muita gente Que toca muito bem E uma coisa que eu vi É que todo mundo tem capacidade de aprender Só que uns Demoram um pouco mais E outros demoram um pouco menos Então o meu objetivo É realmente Te dar ferramentas Te passar conhecimentos Que são realmente Aplicáveis ao seu instrumento E que realmente Vai fazer uma diferença E vai acelerar Esse seu processo De aprendizado Então eu preciso que vocês Pratiquem isso com muita seriedade Pratiquem durante uma Duas Três Quatro Semanas Dois meses O tempo que for Até vocês realmente Indominarem isso Tenha paciência Uma coisa que eu aprendi Nesses dez anos de música A música me ensinou Que foi fundamental É ter paciência E foco Perfeito? Não largue o exercício Até vocês realmente Conseguirem tocar Eu sempre segui Esses dois aprendizados Que a música me deu Paciência e foco E foi assim Que eu consegui Consegui montar Minha empresa aqui no Brasil Amei musical Consegui fazer O meu intercâmbio De música Para estudar em Los Angeles E é claro Viver bem Viver confortável Do meu trabalho Com música Mais sobre Esses detalhes Eu posso Esses detalhes pessoais Eu posso contar Em um outro vídeo O que eu quero Que você faça agora Fecha esse vídeo E me envia um e-mail O que seria esse e-mail Eu quero saber Eu quero conversar com você Sobre o que você está Trabalhando na música agora O que você está estudando Qual método você está usando Quais são as suas dificuldades Seus pontos fortes e fracos Vamos trocar essa ideia Vamos conversar um pouco E para eu saber O que eu posso fazer Para te ajudar Quem sabe Eu posso ajudar Por e-mail Ou até fazer um Skype Com você Ou até mesmo Gravar uma videoaula Com esse assunto Então eu fico por aqui Estude bastante E a gente continua Se falando pelo e-mail Beleza? Muito obrigado